Eu não quero ser prefeito, pode ser que eu seja eleito E alguém pode querer me assassinar Eu não preciso ler jornais, mentir sozinho eu sou capaz Não quero ir de encontro ao azar Papai não quero provar nada, eu já servi a pátria amada E todo mundo cobra minha luz Oh coitado foi tão cedo, Deus me livre eu tenho medo Morrer de pendurado numa cruz Eu não sou besta pra tirar onda de herói Sou vacinado, eu sou cowboy Cowboy fora da lei O Durago Kid só existe no gibi E quem quiser que fique aqui Entra pra história com vocês